Olá pessoal, sou Fernando Parada, namastê, axé a todos vocês, eu venho aqui na Rádio Reforma Interna para bater um papo com vocês hoje. Nós falamos sobre vários assuntos e hoje eu tive alguns insights, alguns pensamentos nesses dias que nós estamos aqui enclausurados e eu particularmente nesse meu pequeno paraíso que é o fundo do meu quintal com as minhas plantas, fiquei pensando e resolvi passar para vocês alguns pensamentos meus sobre ritualística dentro da Umbanda. Tem uma tradição de banhos, que sempre as pessoas dizem, não pode tomar o banho de cabeça, tem que ser do pescoço para baixo, tem que ser do pescoço para baixo. E eu fico pensando, se a nossa cabeça, o nosso ori, muitas vezes é aquele que precisa mais ser lavado, mais ser trabalhado, por que não lavar? Existem algumas plantas quentes, vocês vão ver inclusive através de outros programas que nós temos aqui na rádio mesmo, do pai Joaquim, que existem plantas quentes que muitas vezes são muito fortes e não deveriam ser colocadas como esfregadas com muita força na cabeça, não ser deixadas há muito tempo, mas isso é uma exceção das exceções, porque a sua cabeça faz parte do seu corpo, então você vai perceber que é muito sutil, inclusive o banho que você toma na cabeça e tem efeitos. Então se eu preciso fazer um descarrego, três flores, três flores ou três plantas, ou três elementos que sejam, misturar flores, plantas e lavar a cabeça, você vai perceber que te dá aquela liberada na sua mente. Na umbanda nós fazemos o amassi, pelo menos uma vez, tem centros que fazem duas vezes por ano, que é para facilitar a conexão espiritual. Isso realmente você lava, a sua negatividade vai toda embora e você reenergiza, você passa um período com aquelas plantas aplicadas aqui no Ori. Então eu queria dizer, existem vários tipos de banhos por aí e nenhum deles eu aconselho, esses banhos comerciais. Neste momento eu sei que tem muitas pessoas no meu canal, no nosso canal, que vão, que são donos de casas de religião, de urbana, candomblé, que vendem lá na prateleira banho para o amor, banho para descarrego, banho para energizar, banho para ganhar dinheiro e, sinceramente, eu não confio nessas coisas industrializadas. Se eu manipular esse banho e vender ou te der, eu confio naquilo, mas tem que ser no olho a olho. Agora, vender, deixar lá na prateleira aqui, é uma coisa muito comercial e muitas vezes eu não sei o que tem ali dentro. Muitos elementos usados dentro da ritualística que são compradas lá na prateleira, nem sempre são, contém aquela energia. Não estou falando que é falsificado, mas estou falando que não tem mais aquela energia. A planta, quando ela é utilizada, existem duas formas. Ou ela é macerada e usada imediatamente, ou você faz um banho e ferve e pode ser utilizado. Agora, existem também outros sacerdotes que vão contradizer o que eu estou dizendo, mas é que tem que ser usado imediatamente, senão não tem efeito. E onde é que entra o banho do abô? E justamente esse é o motivo da minha conversa com vocês. Abô, o Agbo, é um banho extremamente purificante. Ele tira toda a carga negativa que está no filho e muitas e muitas vezes lavada a cabeça, é um banho de ervas que ficam macerando lá um bom tempo, você só vai renovando a água, existem outros elementos além das ervas. Isso é o que o nosso aprendizado traz do candomblé. Então, assim, dizer que as plantas que são utilizadas têm que ser imediatamente usadas? Não. Também o abô, ele tem a concentração energética, ele tem o axé necessário para descarregar o que você precisa descarregar. Ele é a pólvora, muita gente não pode usar, inclusive nem sei se está autorizado. Existem alguns estados que não autorizam o uso da pólvora, que a fundanga, ele descarrega da mesma forma. Então, assim, utilizar o abô é algo muito sagrado e algo que você deve ter um momento, saber um momento exato de usar. E sim, banhos, o uso das plantas em si, a fito, né? O uso da fitoterapia, ele é conhecido por várias culturas. E por que nós não podemos utilizar? Então, assim, utilizar com conhecimento, com respeito. Hoje, você sabe, existem muitos estudos em cima do que são plantas quentes, mornas, frias, para qual necessidade, né? Tem planta que você utiliza com uma mamona para tirar doença, para tirar febre, né? Isso está tudo dentro do conhecimento ancestral que dentro da nossa umbanda, nossa umbanda universalista, nós utilizamos. Então, assim, o banho, existe aquele banho que você colhe e faz, existe aquele banho que você deixa algum tempo macerando lá e faz, e aquilo você vai perceber que é muito forte. Existem banhos energizantes, existem banhos que são para descarregar e existem muitos banhos que são para manter o equilíbrio energético do corpo do médico. Facilita a incorporação muitas e muitas vezes. Você precisa de uma limpeza no seu ori para você conseguir entrar em contato com as suas entidades, seja através de incorporação ou através de intuição. Eu queria pedir desculpas para vocês, por acaso fizer algum barulho durante a nossa gravação. Tem cachorro, tem o meu cachorro, tem o gavião, tem o macaco, tem o passarinho. Nós estamos no meio do mato, estamos no meio da serra. Então, isso é muito natural. Outra coisa que eu estava pensando aqui, quando não tenho a vela de Exu, a vela vermelha, o que é que eu vou fazer? Eu vou acender branca. Quando não puder usar a cor preta durante o ritual. Exu usa assim, ele usa o preto como manifestação do oculto, como proteção, o vermelho é a energia. Mas o dia que não der para fazer, que você não estiver com a roupa ou não quiser, as entidades vêm de branco o cinto, que é o resumo de todas as cores. Então, Exu, principalmente Exu de lei na Umbanda, ele vai trabalhar dentro da regência do orixá. Aí muitas pessoas dizem, eu não sei qual é o meu orixá, ou então vão na Umbanda para receber guia. Nem todos são médios de incorporação. Hoje existe uma indústria, né? Todo mundo virando sacerdote, todo mundo virando médio de incorporação. E eu já vi e já presidi centros que eu tenho 30 médios e 2 na assistência. Então, assim, tem trabalho para todo mundo, funções espirituais para todas as pessoas. Com o tempo você vai perceber que pessoas que são da assistência que acabam se tornando mais frequentes na casa, viram amigos, e aí que a Umbanda se torna uma família. Eu fugi um pouco quanto às velas, né? O dia que não tiver vela preta, vermelha, você vai acender vela branca. O dia que você for fazer uma entrega que seja num ponto de força de Uxu encruzilhada, não deixe mais esses alguidares lá, né? Leva uma folha de bananeira embaixo, leva o alguidar para não levar fora, oferece e deposita ali. É o prato do Uxu, ele vai comer. Principalmente se você fizer um trançado bonito de plantas, de ervas, de flores. Flores eu não digo para Uxu, mas para orixá você pode colocar flores também. Então, tem pessoas que pensam que tem que comprar aquele alguidar grande e deixá-la encruzilhada que Uxu vai levar muito mais em consideração. Não! É a preservação da natureza. Então, você não precisa mais espalhar essas coisas por aí. E você também não precisa... O que adianta acender a vela, ficar meia hora tentando acender a vela e a vela não acende por causa do vento? O fogo está aqui na cabeça, a água, o ar, o elemento está aqui. É por isso que se leva a bebida. A bebida é o fogo líquido já. Se por acaso você vai numa beira de um ponto de força que seja e vai acender e sabe que vai apagar, você curia com a bebida. A bebida é o fogo, ele vai manipular a energia, ele vai tirar a sutilidade daquilo para transformar no pedido que você fez. Então, assim, nós estamos deixando, não a ritualística, mas estamos deixando a sujeira de lado. Senão, daqui, vamos pensar que nós somos porcos que deixam coisas na natureza e eu fico com muita vergonha. Quando eu chego e vejo aquelas coisas horríveis, largadas lá, eu quero até dizer que não é Umbanda, mas eu olho ali e falo que é Umbanda. Então, não façam isso. Outra tradição, além de lavar a cabeça de pescoço para baixo e a vela só pode ser daquela cor se não for verde, acabou que não vem. Se não for vermelho, algum não vem. Ou azul. Se quando você não tiver, acende branca. Acenda uma vela branca. E quando não tiver vela, pensamento. Traz luz para o meu congar, meu pai. Você entendeu? É uma forma muito... Você pode fazer o ritual fugindo um pouco das regras, muitas vezes. Claro, eu não vou fazer um trabalho sem pelo menos uma vela no meu altar, mas é possível. É possível ser feito quando você não tiver todas. Vou deixar de fazer a caridade, porque hoje me faltou vela azul. Entendeu? Outra coisa. Manda aquele ali descruzar o braço, descruzar a perna, porque está atrapalhando o trabalho. Não é assim. Isso aí, como é um modelo muito novo, e as pessoas escutam e repetem, escutam e repetem, escutam e repetem, acham que está cruzando a energia. O braço direito com o braço esquerdo está cruzando a energia. Na verdade, não é isso. Quando você cruza a cabeça, perdão, quando você cruza os braços, a sua cabeça está distante. Ou seja, aquilo já está chato. Aquilo está... Você está esperando a sua vez e... Ai, é isso que você está dizendo. O corpo fala. Então, mais do que você cruzar energeticamente, os pernas também, não cruza os pés. É mais ou menos isso. Você entra em um estado de estar folgado dentro do tempo. E o tempo, seja por menor que seja, por mais simples que seja, por mais que demore o seu momento de atendimento, a espiritualidade está em volta trabalhando. Então, evitar de conversar, esteja em oração. E assim, isso aqui você está dizendo. Ai, que saco. Cruzar as pernas e falar assim. Ai, vai demorar muito? Estou querendo relaxar. E na verdade, mesmo a assistência, quando vai dentro de um centro, vai para trabalhar. Você vai para receber energia, mas a sua energia está sendo utilizada também para poder ser canalizada para um irmãozinho que está com mais energia que você. Então, ali, todo mundo está sendo equilibrado. E antes de falar com a entidade, existem outras no campo espiritual que estão ali aplicando o passo em vocês. Então, a partir do momento que você faz assim. Muitas pessoas pensam que é cortando, cruzando o trabalho. Não, você está dizendo que saco. E pior do que isso é, hoje em dia, as pessoas utilizarem celulares, mesmo no silencioso, e ficar lá. Isso é um desrespeito muito grande. Porque, na verdade, o trabalho espiritual tem que ser feito por todos. Eu gosto muito de citar a Seara Beidita, que eu fui quando era muito jovem, desde os 13 anos. E o condutor do trabalho envolvia todas as pessoas. Desde as pessoas que estavam na mesa, até as pessoas que estavam na assistência, todo mundo fazendo oração. Isso era muito legal. E, hoje em dia, as pessoas ficam esperando para falar com a povoagira. Enquanto isso, eu vou ficar lá no SMS, ou então no WhatsApp com o meu namorado. Então, assim, isso não é legal. Bom, são esses toques que eu queria dar para vocês e desmistificar um pouco esse negócio de tem que ser assim. E existe espaço para todos. Quanto aos banhos, eu repito, existe um... Posso tomar um banho feito na hora, posso tomar um banho que seja macerado e guardado, como se fosse um abô. E posso, não posso usar aquele que é industrializado, que eu não sei nem quem fez. Você quando... Porque existem rezas que são feitas em cima. Mais do que fazer uma comida de santo, mais do que você fazer um banho, é a intenção, a reza, é o ouro que é colocado ali. Então, você recebe aquela energia e aquilo trabalha a partir do trabalho mental, do magista. Isso aí é magia pura. Então, vamos deixar de comprar essas coisas tão banais. Eu não jogo no meu corpo de jeito nenhum essas... Eu não sei como é que foi feito, se tem corante ali, vamos muito bem. Mas, assim, às vezes tem um elemento que não é aquilo que eu preciso. Então, é melhor você vir num matinho desse aqui, colher três flores, colher três plantas, colher elementos daqui e fazer o seu banho, do que você buscar esses produtos que são feitos em massa, né? Para consumo das massas que a pessoa pensa que está usando aquilo e não é. É a mesma coisa as pembas, né? Aquelas pembas que não passam de pó ralado e muitas vezes não tem reza, não tem fundamento, é um giz, né? E muitas vezes não tem os elementos. Mas está escrito lá, pó de mironga, pó disso, pó daquilo. Eu não estou criticando todos, mas acontece. É melhor ser feito, ser preparado, ser mirongado pelo magista e você confiar, saindo da mão, assim, ó, do teu pai de santo, para poder ser utilizado, do que você comprar uma coisa que você não sabe nem se fosse aquilo ali, é giz ralado. Velas também. Ah, eu quero falar um pouco de velas. Tem pessoas que são impressionadas, né? E acende uma determinada vela, principalmente a preta. E depois de umas horas a vela preta chora muito, né? E, nossa, será que o meu chute está contrário comigo? Apagou a vela, fez dois pavios. Eu vou dizer para vocês uma coisa, hoje em dia tudo é feito em escala industrial, principalmente vela, muitos casos é vela de reuso, que às vezes foi retirada até de igrejas, até de cemitério. Já vi gente recolhendo parafina de cruzeiro de cemitério em época de finados para poder reusar e fabricar outras velas. E, principalmente, a preta, quando ela é de reuso, eles colocam muita, muita tinta preta, porque ela tem que ficar muito, tem muito, muito, muito pigmento. O excesso de pigmento na parafina vai fazer com que a parafina seja mais mole na hora de derreter, ela vai chorar muito mais, porque tem muito mais tinta. Então, isso é natural, não é a entidade que está contrária, ou alguma coisa está acontecendo, apareceram dois pavios. Porque na hora de fazer industrialmente, colocaram dois pavios lá dentro. Então, nem tudo é caso para se impressionar. Muitos dos casos são naturais e você não deve se apavorar. Ah, apagou a vela, vai ver a qualidade da vela, a qualidade do pavio, o ventinho que passou. Existem casos que podem ser manifestações, mas tudo deve ser muito bem analisado. Bom, é isso que eu queria passar para vocês. Eu nunca peço, gente, eu nunca peço para o pessoal clicar no sininho, se inscrever e compartilhar. Então, assim, eu vou pedir dessa vez, porque eu tenho visto aqui no nosso canal, tem muita, muita gente que assiste, uma, duas, três vezes, me parabenizam, mas não dá o sininho, eu preciso de gente no canal para que eu possa ter mais condições, inclusive, de colocar mais elementos para vocês, onde eu posso pesquisar mais, onde eu posso comprar equipamento melhor para gravação e não fazer de uma forma assim, talvez tão caseira, né? E eu preciso que vocês me ajudem a investir e passar à frente esse pouco conhecimento que a gente tem ao longo desses anos, mas que desmascara um pouco essa, 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 como eu posso dizer, esse fanatismo em excesso. As coisas são muito mais naturais e a manifestação espiritual, ela vem de uma forma muito natural. Então, vamos deixar todos esses ritos em excesso, esses medos de lado, e vamos trabalhar com os nossos elementos. Namastê, Axé e nos encontramos. A CIDADE NO BRASIL